Quando Sekiro foi mostrado pela primeira vez ao público na E3 de 2018, todos sabiam que seria um game de batalha samurai. Nos foi apresentado basicamente os principais personagens e o protagonista. Lutas de espadas com as katanas se tocando freneticamente e ao som de metal contra metal, algo num ritmo que parecia uma trilha sonora. Até aquele momento tudo era muito bonito, mas nada chamava tanto a atenção assim. Até a tela escurecer e apareceu o logo da From Software, criadora da franquia Souls. E aí não teve jeito, a plateia da E3 começou a gritar freneticamente. Então seria mais um Souls-like, correto? Só que logo em seguida aparecia o logo de outra soft house, a Activision, que deixou todo mundo meio confuso. Os jogos da From Software são para um público específico e a Activision se aventura sempre no mainstream. Como essa junção seria possível? Hoje sabemos que Sekiro é um dos melhores jogos atuais. Tanto público quanto crítica colocam ele num patamar superior. Mas nem sempre foi assim. No vídeo de hoje nós vamos descobrir juntos toda essa trajetória que Sekiro, a From Software e o próprio Hidetaka Miyazaki, criador de Sekiro e de toda a série Souls, passaram até chegar na glória que o game se tornou. Tudo isso e muito mais, e vai ser agora. Então, Bora! Poder e Influência O designer japonês Hideaki Miyazaki é atualmente um dos, se não o designer e diretor mais aclamado da indústria dos games. Estando no hall da fama, ao lado de nomes lendários como Hideo Kojima, criador de Metal Gear e Fumito Eda, a mente por trás de Shadow of the Colossus. Miyazaki é o criador de jogos que foram sucesso de crítica e de público, como por exemplo Dark Souls, Bloodborne, Sekiro e Elder Ring. Todos esses jogos lançados pelo estúdio japonês From Software, sendo extremamente conceituados e adicionando significativamente para os games, tanto em jogabilidade quanto na narrativa. Só pra você ter uma ideia, a cerimônia de premiações de jogos eletrônicos mais antiga do planeta, a Golden Joystick Awards, deu ao próprio Dark Souls o título de melhor jogo de todos os tempos. Muito por tudo que o game mudou e influenciou na indústria, desde seu lançamento em 2011, até criando um novo subgênero, chamado Souls-like. Ou mesmo com o sucesso e coroação de Sekiro, Shadows Die Twice, que ganhou em 2019 o disputado título de melhor jogo do ano, através do The Game Awards, o considerado Oscar dos videogames. Ou mesmo com Elder Ring, e o fenômeno de vendas que se tornou, ultrapassando todos os jogos do estúdio nesse quesito. Porém, até Miyazaki chegar à presidência da From Software, e então lançar Sekiro, mostrando ali tudo que aprendeu ao longo de sua carreira, muita coisa aconteceu. Particularmente isso tem a ver com a sua história, que facilmente poderia estampar algum livro, sobre história de superação, e até inspirar novos profissionais. Um Nerd Qualquer Hideaki Miyazaki nasceu em uma pequena cidade de Shizuoka, que até hoje tem pouco mais de 700 mil habitantes. E desde pequeno, era fascinado por livros, quadrinhos, filmes e jogos com temática de fantasia, seja ela medieval relacionada a cavaleiros ou mesmo samurais. Ele também adorava ler livros de vampiros e lobisomens. Inclusive, ainda na década de 90, adorava os livros do até então pouco conhecido George R. R. Martin, criador das Crônicas de Gelo e Fogo, que deu origem à série Game of Thrones. Ele lia alguns desses livros com seu inglês muito pobre, e por causa disso não entendia tudo. Mas isso acabou sendo muito bom, pois ele preenchia as lacunas com a sua imaginação, algo que marcou muito a sua narrativa nos games. Como bom nerd, Miyazaki passou grande parte da sua infância, adolescência e início da sua vida adulta, consumindo todos esses materiais. Onde sonhava ser um grande mangaka, que é um quadrinista de mangá, bem como foi um dos seus maiores ídolos. O saudoso Kentaro Miura, criador do clássico Berserk. Porém, quando completou 30 anos, viu que não tinha muito jeito para essa mídia. E se viu já adulto, sem ter uma meta de carreira. Um detalhe, aqui no Japão, é cobrado muito isso desde o início. E definir a sua carreira a essa altura, era uma decisão pra lá de arriscada. Ele percebeu então, que jogos eletrônicos seriam um bom caminho, pra pôr em prática não apenas as suas histórias, mas os universos que tirava da sua imaginação. Meu filho, você também consegue! Então ele fez um curso na área de TI, e começou a trabalhar em um pequeno estúdio japonês, a então From Software. Na época, ele fazia apenas alguns RPGs rundimentares, como Kingsfield, e jogos de mecha muito simples, como a extensa série Armored Core. Por sinal, o primeiro jogo de Miyazaki como projetista. Percebendo a sua habilidade, Miyazaki foi colocado para dirigir um jogo da série principal em 2006. Do qual se mostrou versátil em trabalhar num estilo que não era tão afeiçoado. Pois ele apenas assistia Tokusatsu com robôs gigantes. Logo em seguida, foi chamado pra comandar um RPG, que estava com seu desenvolvimento congelado. Já que a Sony havia encomendado a From Software, um jogo do estilo que trouxesse ação e misturasse elementos de RPG. Miyazaki retrabalhou tudo, colocou as suas influências, reescreveu a história, as mecânicas de luta, e entregou Demon's Souls, de 2009. Que saiu exclusivamente para o Playstation 3, e somente aqui no Japão. Logo de início, a crítica meio que virou a cara, já que Demon's Souls não era um jogo tão vistoso. E nem eu encontro aos que tinham na época, que eram jogos mais cinematográficos. O game apostava totalmente em seu gameplay, e trazia raríssimas cutscenes. Além de possuir uma dificuldade extrema, pelo menos naqueles que iam jogá-lo sem dedicar um pouco mais de tempo, para entender como tudo funcionava. Demon's Souls foi ficando popular através do boca a boca dos jogadores, que diziam jamais ter visto algo tão inteligente e viciante dentro daquele estilo de jogo. Com todas as cópias japonesas esgotando rapidamente, e alguns vendendo esses jogos usados pelos olhos da cara. A Atlus observou esse movimento, e lançou o jogo no ocidente, onde obteve vendas consideráveis. E deu lastro para Miyazaki, criar um jogo que mudaria não apenas a sua história, mas a dos videogames em geral. O início de um reinado Já estando em um cargo grande dentro da From Software, Hidetaka Miyazaki conseguiu uma equipe de grande porte, e um orçamento três vezes maior do que teve em Demon's Souls. Entregando assim a sua primeira obra-prima, Dark Souls. Um jogo que expandia tudo o que era visto no jogo anterior, desde a criação de um mundo aberto e interconectado, ao aperfeiçoamento de mecânicas, ou mesmo na variedade de armas, armaduras e cenários. Outro detalhe importante, é que Dark Souls, não foi um jogo exclusivo para um console, mas um game multiplataforma. Saindo para Playstation 3, Xbox 360 e PC, o que ajudou consideravelmente na sua popularização. Ainda que Demon's Souls teve sua notoriedade obtida novamente, através dos comentários do público, onde todo mundo ficou maluco com a nova proposta de Dark Souls. Por sinal, a dificuldade virou marca registrada da franquia, e todo mundo queria ter em seu currículo gamer, o status de ter zerado, aquele que passou a ser considerado o game mais difícil dos jogos modernos. Tanto que o título vendeu horrores, e rapidamente ganhou uma continuação, Dark Souls 2, que ficou a cargo de um estúdio interno da From Software, o que chamaram de Time B. Já que Miyazaki estava ocupado, fazendo seu novo jogo pop e revolucionário, game exclusivo para o Playstation 4, Bloodborne. Considerado por muitos, o melhor jogo da oitava geração de consoles, trazendo monstros dos filmes de terror, como Lobisomens e Vampiros. Além de abordar o terror mítico de Lovecraft. Logo após, ele veio com o fechamento da trilogia, com Dark Souls 3, que popularizou ainda mais a série, e era até então o game mais vendido do estúdio. Mas eis que em uma nova parceria inédita, a From Software firmou um acordo com a poderosa Activision, e lançou aquele que seria o maior auge não só da From Software, mas como o do próprio Miyazaki. Anabemos Sekiro Antes de tudo, é preciso saber que a ideia inicial da From Software, era resgatar uma velha franquia, da qual tinha participado ativamente na época do Playstation 1. Tentu, Stealth Assassins, de 1998. Game que trazia um ninja escalando telhados, e executando inimigos através de mecânicas de stealth. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui sobre o game no canal. Vou deixar nos cards caso você queira conferir. A From Software considerou o desenvolvimento desse jogo, como uma continuação direta de Tentu, mas havia um problema. Essa série do Playstation 1, havia sido vendida, e repassada para várias soft houses diferentes, com os direitos sendo até divididos entre eles. A empresa optou então, por mudar completamente a direção do projeto, e mirar naquilo que eles sabiam fazer, as mecânicas de combate. Miyazaki confessa que queria mudar o combate de seus jogos, e essas batalhas capturassem a sensação de espadas colidindo entre si, com lutadores tentando criar uma brecha ou abertura nesse duelo, para então desferir o golpe final. Decidiram então criar um jogo, que tivesse uma experiência totalmente focada para um jogador. Pois acreditavam piamente, que o modo multiplayer, traria limitações drásticas ao estilo de combate que queriam. Por sinal, a palavra Sekiro, significa numa tradução livre do japonês, algo como o lobo de um braço armado. Enquanto o subtítulo, Shadows Die Twice, refere-se ao renascimento do personagem após morrer. Seria usado apenas como slogan para o teaser trailer, que foi divulgado na cerimônia The Game Awards de 2017. Porém, a Activision solicitou que o nome fosse mantido para a versão final, e todo mundo passou a chamá-lo por essa descrição icônica. Parece igual, mas é diferente de todos. Para começo de conversa, o fato mais importante a se alertar sobre Sekiro, é que ele não é um RPG. Não há qualquer estatísticas para o personagem subir de nível, ou mesmo nenhuma arma ou armadura upada, ou mesmo coletada durante a campanha. Bem como acontecia em Dark Souls. Ok, as chamadas ferramentas protéticas até possuem melhorias, mas elas estão ali apenas para ajudar, e nada mais. Também não há classes para se escolher, e como mencionamos, qualquer tipo de multiplayer. Dessa vez, até as chamadas almas não são lá tão importantes. Já que em Sekiro, é apenas perdido algumas moedas, que ajudam a comprar itens simples, que existem aos montes dentro do jogo. A From Software descreveu o título como um jogo de ação e aventura, sendo ele mais parecido com The Legend of Zelda. Onde a exploração e a produção de itens, é que ajudam o jogador a progredir na campanha. Mas tenha em mente, que o que importa mesmo no fim das contas, é a sua evolução como jogador. O que você aprende ao longo da campanha, é onde está o segredo para avançar em Sekiro. Aliás, nesse jogo, você não fará o seu personagem, ou aumentará as suas estatísticas. Upando ao máximo para derrotar inimigos facilmente. Se o jogador gostou das armas de Bloodborne, que se transformaram em ferramentas completamente diferentes, vai simplesmente amar a quantidade de alterações disponíveis no chamado Shinobi Prosthetic. O braço protético de Sekiro, onde podemos adicionar diversas ferramentas. Como bombinhas explosivas, leques e até um guarda-chuva de proteção física e mágica. Sekiro sempre vai trazer a mesma katana em sua mão direita. No entanto, em sua mão esquerda, pode alternar entre uma variedade enorme de ferramentas. Trazendo então possibilidades, que mudará totalmente o seu estilo de luta. Outra ferramenta útil, por exemplo, do braço, é o machado. Que vai ajudar a destruir os escudos dos inimigos. Ou mesmo tochas para inimigos ou animais que tem medo de fogo. Outra adição fundamental no gameplay, é o gancho de escalada. Já que os cenários de Sekiro, são bastante verticais. Com o gancho, você pode pular em penhascos, telhados e até evitar confrontos desnecessários. O gancho também pode ser usado como elemento de combate. Para puxar inimigos ou até mesmo usá-lo para ir até eles. O principal destaque. Durante todos os jogos da série Souls, Miyazaki foi cada vez mais refinando seu estilo de batalha. Onde o conceito mais travado, lento e concentrado, foi dando espaço para ideias mais rápidas, fluídas e agressivas. E dessa vez o desenvolvedor alcançou, o que foi para muitos, considerado o ápice dos combates apresentados pela From Software. Há quem diga que o fluxo de batalhas das espadas colidindo entre si, é uma espécie de dança. Que ganha quem melhor souber aprender o ritmo necessário. Mesmo que ainda exista uma barra de HP, o combate tem como principal foco a barra de postura. Pois quando você ataca um inimigo, ele bloqueia seu ataque. Sua barra de postura vai ficando cada vez menor. E quando finalmente você consegue quebrá-la, o inimigo está completamente vulnerável para o golpe mortal. Só que assim, o mesmo vale para você também. Algo que torna o combate de Sekiro, o mais autêntico duelo de espadas já registrado num jogo. Pois cada inimigo vai tentar criar uma abertura, para desferir o esperado golpe mortal. Por sinal, não há nada mais satisfatório, do que uma batalha árdua contra os chefes. Quando você finaliza com a chamada a execução shinobi. O mais difícil de todos! Apesar de não parecer. Ao mesmo tempo, todo esse perigo da barra de postura, transforma o jogador em um alvo fácil. Onde você vai morrer três vezes mais do que no próprio Dark Souls. Por isso temos dessa vez, a possibilidade de volta à vida. Com o renascimento adquirido, com o poder do dragão. Ou seja, assim que você morre a primeira vez, automaticamente ganha uma nova barra de HP. Para tentar novamente voltar à vida. Assim como o game também possui checkpoints. Antes de ser lançado, os fãs antigos da franquia já davam a Sekiro o título de jogo mais fácil entre os Souls-like. Justamente por essas, entre aspas, facilidades. Por ter sido uma parceria com um grande estúdio. E eles não poderiam estar mais enganados. Pois Sekiro é disparado o jogo mais difícil da From Software. Pois como falei, você vai ter que aprender a jogar para vencê-lo. Pois aqui não existe essa de subir de nível. Ou mesmo chamar um amigo para te ajudar. Essas dificuldades, aliás, fizeram com que alguns jogadores cobrassem o modo Easy. Gerando uma polêmica na indústria. Se era mesmo necessário algo assim. A bem da verdade, o que mais chamou a atenção no game, foi o fato de você começar completamente indefeso. E terminar o jogo como um lobo feroz, atrás da sua próxima presa. Sekiro é um dos games que melhor demonstra a evolução do jogador em um jogo eletrônico. Aqui não há artifícios baratos. Ou você aprende, ou simplesmente desiste. Ovacionado por todos. Sekiro foi publicado pela Activision em todo o mundo. Só aqui no Japão que a From Software resolveu publicar o game por si mesmo. O game foi lançado para várias plataformas. Como Playstation 4, Xbox One e PC. No dia 22 de março de 2019. No entanto, foi lançada uma edição de colecionador. Que incluía um estojo de aço com uma estatueta do protagonista. Um livro de arte, um mapa e um código de download para trilha sonora e réplicas de moedas do jogo. O game recebeu a aclamação de todo mundo. Atingiu uma nota acima de 90 no Metacritic. Muitos profissionais de imprensa elogiaram o combate do game. Por se afastar do estilo dos já conhecidos jogos da From Software. Onde falaram que o combate era semelhante a uma valsa. Elogiaram a variedade de maneiras pelos quais as batalhas poderiam funcionar. Pois apenas com uma arma, as opções eram muito variadas. Como de costume, o level design também foi elogiado. Onde deram ênfase a verticalidade de progressão. E a adição do gancho. Que trouxe assim mais mobilidade ao game. Sekiro alcançou o número de mais de 108 mil jogadores simultâneos na Steam. Isso no seu lançamento. O mais alto para um jogo novo lançado entre janeiro e março de 2019. E o terceiro mais alto de qualquer jogo japonês na história da plataforma. Atrás apenas de Monster Hunter e do próprio Dark Souls 3. Dez dias após o seu lançamento. Mais de 2 milhões de cópias foram vendidas em todo o mundo. E até o final de 2020. O jogo já tinha passado das 5 milhões de cópias vendidas. Muito também pelo game ter ganho o título de melhor jogo do ano. Ou seja, Hidetaka Miyazaki alcançou o auge do sucesso com Sekiro. Pegando tudo o que aprendeu e traduzindo naquele que é o jogo mais diferente da Soft House. Mostrando não apenas as habilidades artísticas de um autor. Mas também a coragem de uma pessoa que com 30 anos. Foi de um nerd qualquer ao designer mais bem sucedido da maior indústria de entretenimento. Os games. E pelo menos até agora. Isso só foi possível graças a Sekiro. Mas eu quero saber de você. O que você acha de Sekiro? Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Diz aí nos comentários. Qual o melhor jogo na sua opinião da From Software. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. Eu sou o Sui. No Instagram.